Doutor Bimpolho Ô Sliddy, vem aqui na minha sala fazendo favor Pois não, doutor Bimpolho Sliddy, tá uma correria hoje aqui na empresa, eu não vou conseguir sair pra almoçar Pede uma comida pra mim, vai Pois não, doutor Bimpolho Posso pedir aquele de sempre naquele restaurante que o senhor gosta? Risoto de presunto de parma, dois medalhões de mignon, molho gorgonzola E crispies de cebola roxa? Não Sliddy, esse restaurante é muito caro, meu Muita frescura, vai Eu só quero um almoço, meu Hoje eu quero pedir o que vocês pedem Marmitex? É Sliddy, pede o marmitex que vocês pedem todo dia, meu Eu vejo o pessoal comendo aí, meu Tem um cheiro bom Pode pedir um pra mim, meu Que hoje eu sou um homem do povo, Sliddy Hoje eu vou comer com vocês, vai Ai, mas doutor Bimpolho O marmitex da dona Fátima é comida simples Eu sei Sliddy, é isso que eu quero, meu Ela cozinha bem, não cozinha? É, cozinha Então fechou, meu Pega lá o cardápio pra eu dar uma olhada É, é pra já Tá aqui, doutor Bimpolho Hoje o marmitex é de arroz, feijão, contrafilé, legumes do dia E farofinha de ovo, banana e torresmo E acompanha molho e vinagrete Hum, arroz e feijão, é? É, pode pedir, doutor Bimpolho Eu sempre peço, é uma delícia Não, beleza então, meu Vamos pedir esse então, meu Mas será que dá pra pedir pra trocar algum item? Claro que dá, doutor Bimpolho A dona Fátima é super de boa Ah, meu Então nota aí, vai, meu Ó, no lugar do molho vinagrete Pede pra vir cebola crispe É, acho que dá Aí no lugar do arroz e feijão Pede pra ela fazer um risoto de presunto parma E aí ao invés de vir o contrafilé, meu Pede pra mandar dois medalhões de mignon com molho gorgonzola Pode ser? É Hum, é hoje que eu me acabo nesse marmitex Doutor Bimpolho